Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Nadia Araújo e estou de volta para mais uma troca de ideias com vocês e hoje eu quero falar sobre um assunto que várias pessoas já tinham pedido que eu comentasse aqui como foi, como não foi e tal e chegou o dia de a gente saber como foi que eu conheci o ex-marido egípcio Vamos lá? Então, o ano foi 2006, certo? O mês foi janeiro, meu Deus, foi janeiro, janeiro de 2006 Uma bela madrugada, eu estava sem sono e quando a gente está sem sono, antigamente a gente fazia o que? A gente contava carneirinho, certo? Só que nessa nova era, nessa era da tecnologia, quando a gente está sem sono a gente vai para a internet, passa a tempo e assim eu fiz naquela época, sem sono, virava para lá, virava para cá cadê o sono? Não vinha? Vamos para a internet. Na época, a internet ainda era novidade eu lembro que era muito utilizado o Orkut, era o auge do Orkut e o MSN também existia, era muito, muito, muito usado e tinha também outro programinha chamado Skype e não existia, eu não sei se existia Facebook naquela época mas se existia, não era tão conhecido quanto ele é conhecido hoje. O WhatsApp nem sonhava na série, nem sabia que bicho era isso do WhatsApp Enfim, o auge era o Orkut, o MSN e o Skype, que o Skype era nem tão, tão, tão quanto o Orkut e o MSN e aí eu fui para o Skype. Na época tinha um pouco mais de um ano que eu tinha colocado a internet aqui em casa eu estava naquela novidade da internet, de conversar com pessoas de outros países e tal e eu já tinha conhecido algumas outras pessoas do mundo árabe, que eu sempre gostei muito do mundo árabe especificamente do Egito, isso desde as minhas épocas de escola e não tem explicação não me perguntem como, quando, porque que eu não sei eu só sei que desde sempre que eu tenho essa coisa pelo Egito, pelo mundo árabe e tal e o interessante do negócio é que o meu nome é árabe, na dia o nome é árabe e o mais interessante ainda é que nem meu pai nem minha mãe tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o mundo árabe enfim, só sei que foi assim. Aí eu fui lá né, pro Skype e comecei a fuçar lá, sem muito objeto de nada só fuçando lá as coisas e hoje em dia, se não me engano, não tem mais essa função mas na época tinha uma funçãozinha chamada Skype me, que quando a pessoa ativava essa funçãozinha era querendo dizer que a pessoa estava ali, de bobeira, que queria fazer novas amizades e eu nunca tinha ativado o tal Skype me e fui lá né, vou ativar esse negócio aqui, ver como é que isso funciona e ativei o tal Skype me e quando ativei o Skype me, poucos minutos depois subiu aquela janelinha do lado da telinha do computador que na época ainda eram aqueles computadores deste tamanho, parecendo aqueles tubos de televisão pra vocês verem que o negócio era bem rústico, tecnologicamente falando e aí sobe aquela telinha né, assim abaixo do lado do, aquela janelinha na tela e um nome árabe bem diferente, bem assim, diferente e olhei a foto, achei a foto interessante e ele, tá, vamos conversar, não falei nada mesmo, sem som e aí, como todos, flutaram, ai, o cara não falava português que bom né, vamos treinar o inglês, e aí, vamos lá, oi, e aí, como é que está, você é de onda, eu sou do Brasil ah, que bom, eu gosto muito do Brasil, é um país interessante, você é de onda, eu sou do Egito do Egito, que coincidência, também gosto muito do Egito na época eu já tinha ido ao Egito, já sabia mais ou menos como é que era, cultura, sabia em relação ao mundo do turismo né do mundo real mesmo, do cotidiano, sabia nada e aí, começamos a conversar normal, tranquilo, sem pronta nenhuma só que aí, a conversa daquele dia lá, da minha insonha no dia seguinte, ele apareceu de novo lá ai, ai, como é que você está, conseguiu dormir? ai, eu consegui, ai, como é que foi todo o dia? ai, meu dia foi assim, foi assado, foi assim tal e aí, começou o contato, né, o contato diário vamos conversando, todo dia, todo dia, todo dia até que surgiu aquela frase que todo mundo desse mundo árabe conhece bem oh, você é muito linda, oh, eu estou apaixonada, oh, que isso aquela conversa bem romântica, bem regada palavras poéticas que só os árabes sabem fazer da melhor maneira possível e aí, que eu nunca me imaginei, nem nessa vida, nem na outra que eu ia me envolver com uma pessoa que eu estava vendo assim, na tela do meu computador pra mim aquilo não fazia o mínimo sentido e aí, quando o cara falou que, ah, você é isso, você é lenda eu gosto de você, e quero lhe conhecer, eu levei aquilo na brincadeira, eu não levei aquilo muito a sério só que ai, eu comecei a conversar todo santo dia com ele, e ai que eu fui me acostumando com aquela conversa no dia que, de repente, ele não aparecia naquela hora de costume, eu sentia falta até que, um belo dia, o cara vem com aquela história de, do you wanna marry me? oi, como é que é o negócio, tu quer casar comigo, como assim quer casar comigo? casar, oi, é, isso não faz sentido por quê? pra mim não fazia o mínimo sentido, o camarada que eu estava vendo só aqui na tela do computador e o cara me propôs casamento mas no mundo árabe, no mundo muçulmano, o muçulmano não namora, o muçulmano casa então, pra ele me propor casamento, era coisa mais comum do mundo, já que não existe namoro no mundo muçulmano eles conhecem uma mulher, gostam dela e pedem casamento não tem essa coisa de, ah, vamos namorar, ver se dá certo, não, já vai pra casar e é óbvio que eu achei aquilo, eu digo, que casar, que história, eu vou deixar aqui a minha vida no Brasil pra casar, isso não fazia o mínimo, isso não tem o mínimo sentido mas continuamos a conversa, né, e a conversa era corda ele falava de casamento, de se conhecer, de tal e tal e eu fui dando corda na brincadeira sem, sem intenção nenhuma de, de fato, casar com ele e o tempo foi passando, passando, pelo dia, ele pede meu endereço e aí complica, né, porque, poxa, eu vou dar o meu endereço pra uma pessoa que eu conheço só aqui dentro da internet, e aí vem, vem aquela coisa que todo mundo que não tá muito por dentro do mundo lá ele logo pensa, e se ele for um terrorista, e aí, vai que esse cara é um terrorista tá armando algum plano de explodir alguma coisa aqui no Brasil e quer se infiltrar aqui através de mim vai que, né, não que eu tivesse essa desconfiança dele, mas quando eu comecei a contar as pessoas aqui os amigos que eu tava conversando com um cara na internet, tal, tal, tal a primeira coisa que falava foi isso cuidado aquele muçulmano terrorista então, assim, em partes, eu ficava com, digamos que, 12%, 3% de desconfiança que ele poderia ser um, algum militante lá, do, sei lá, de algum grupo terrorista, né, vai aqui só que, de certa forma, ele me passava confiança, porque eu acompanhava o dia a dia dele e a conversa que ele passava pra mim, era sempre aquela coisa, ele não se contradizia nas conversas dele e ele já tinha me apresentado a mãe, e mesmo que ela não falasse o português, nem o inglês mas ela, sei lá, aparecia lá, né, na câmera, dava um tchauzinho, dava um boizinho eu já tinha visto a irmã, as sobrinhas, e, enfim, ele me passou a confiança de que ele era uma pessoa do bem que ele não era nenhum terrorista, ele tava aprontando nada pra explodir o Brasil e aí que eu resolvi dar o endereço, fui, deu um tiro no escuro e, enfim, dei meu endereço a ele que ele queria me mandar alguns presentes, e aí deu o endereço alguns meses depois, aí chega aqui na minha casa, uma caixa, com aqueles nomes, aquelas cobrinhas do mundo árabe e eram muitos presentinhos que ele tinha me enviado, e claro, quem é que não fica boba por isso? sem contar que eu sempre fui muito devalorizar todos os mínimos detalhes por exemplo, se eu ganho um presente, eu não valorizo só o presente, eu valorizo a pessoa ter lembrado de mim eu valorizo a pessoa ter ido a um determinado lugar a comprar um presente, e esse negócio todo imagina o que é que eu recebi um presente, vindo de outro país, o cara foi lá, se predispôs a ir ao local lá comprar o presente, a ir ao correio, aos correios, e postar aquele presente vivi toda aquela coisa platônica, toda aquela coisa romântica e tal enfim, fiquei besta pelos presentinhos que eu tinha recebido dele e já começou aquela coisa, né, eu já comecei a romantizar o negócio também e tal, até que, belo dia, chega eu aqui em casa e falei à minha mãe, eu vou casar aí ela falou pra mim, assim, tu vai o que? vou casar, tu vai casar, onde, como, quando, com quem? não, eu vou casar com o fulano ela sabia que eu trocava essa ideia com ele mas eu acho que ela não imaginava que o negócio já estava tão, né, adiantado eu vou casar com o fulano tu vai casar com o fulano, como assim tu vai casar com o fulano? não, eu vou embora pro hoje, tu vai casar com o fulano simples assim e acontece que, no meio disso tudo na época, eu estava terminando a faculdade e eu tinha planos de viajar pro Canadá pra fazer intercâmbio lá porque, além de estar terminando a faculdade eu também estava terminando um curso de inglês e aí eu queria viajar pra um país de língua inglesa pra treinar e praia e tal e ele tinha essa opção de fazer intercâmbio no Canadá terminar a faculdade e ir pro Canadá e eu pensei, e agora? eu invisto no meu lado, no meu lado profissional ou invisto no meu lado amoroso? e aí, o que é que eu faço agora? imagina imagina o que aconteceu depois disso aguarda aí que na segunda parte eu conto algumas coisas que aconteceram algumas coincidências muito, muito assim punk do negócio aguardo vocês no próximo vídeo até mais tá já o e eu Obrigado.